Flávia, como faço muda da lanterninha japonesa para arrancar com raiz e plantar ou tirar um galho? Vamos ler com calma e atenção. Posso arrancar com raiz e plantar ou tirar um galho? A lanterninha japonesa até pega de galho, sim. Tudo que é processo de semente ou de galho tem que ter paciência, muita dedicação. Mas se tu arrancar com, por exemplo, com a raiz, também pega. Porém, ao retirar com a raiz, tem que tomar um cuidado aí, né? Mas assim, quando tu for arrancar com a raiz, é o seguinte, muito cuidado. Por exemplo, tem que tirar sempre no entorno bem maior do que tu imagina que está a raiz, né? Da lanterninha, certo? Se ela estiver no vaso, tira todo o vaso, né? Aperta, aperta, aperta no entorno do vaso, né? Vira e tira o vaso, a muda inteira, sem desmembrar a raiz. Quanto menos tu mexer na raiz, é melhor, tá? Vamos por partes. Aí, se estiver nesse vaso, tu tira, né? Já está lá um buraco pronto ou um vaso maior para te colocar esse torrão sem mexer nessa raizinha. Aí coloca lá nesse espacinho. Agora, se ela estiver no chão, no solo, onde as raízes já se espalharam, no entorno, que no vaso ela fica restrita. Se for no chão, ela já se expande mais, né? Tá, muito bem. Se ela se expandiu, aí tu tem que tomar muito cuidado. Porque ao tirar um torrão, né? Tu vai cavar sempre essa plantinha pequena, tu vai tirar um torrão bem maior. E se essa raiz se expandiu desse tamanho que tu abriu, imaginando o torrão dela, se tu mexeu nessa raiz, ela vai estressar. Ela vai estressar. Normalmente, quando é no chão, acontece isso. Mas, ela pega igual. Só ela vai estressar muito. Ela, ela... Se tu tirar com carinho e não pegar nenhuma raiz, tranquilo. Né? É outro caso. Ela, tranquilo. Ela vai lá para o outro ambiente, no lugar que tu queres, um vaso maior, um espaço maior, ou num outro chão, né? Às vezes estressa e às vezes não estressa. Se estressar é porque pegou alguma raiz. Mas, se ela estressar, tu pega e corta todas as folhas murchas e desanificadas. Corta, 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 corta. Só deixa os caulezinhos, né? Corta a folha, corta a folha com carinho. Assim, tem muitas folhas, muitas folhas. Corta, corta, corta. E dali vai cuidando, molha com cal... Ela renova. Entendeu? Deu para pegar. De galho pega. Ou então, assim, conforme eu falei. Tá?